Olha lá o meu pai Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada E o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No poleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo deste sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de um chico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparece as estrelas E a lua é prateada Olha lá o meu pai